Yeah, 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 dono pra um Yeah, uh, uh Oh, uh, uh Tenho a manha de fazer dinheiro Pego o beck, passo o isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na fã Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu manha de fazer dinheiro Pego o beck, passo o isqueiro Vários corpos na bobeiro Tô chapado o dia inteiro Rolê de gangue na fã Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Minha beck, volta minha city Salve my blog, big Eu nego tudo, sou gangue, shit Guardo meu guard debaixo da mesa Se eu vou dar fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tenho a Uzi que me espera Quando eu tá com sede Ela ama, me chupa Na jacuzzi ou na Mercedes Cês são vistos Com meus negos, só sossego